Música Meus dois filhos de 12 e 14 anos conseguiram filmar um disco que observaram balançando e pairando logo abaixo da linha das nuvens à noite aproximadamente às 19h30 de 22 de maio de 2023 Eles estavam em suas scooters em nossa rua quando viram um disco Eles não conseguiram distinguir nenhum detalhe do objeto Parecia cinza e tinha aproximadamente 3 metros de diâmetro mas eles não conseguiram obter o tamanho exato Eles estimaram que o testemunharam por aproximadamente 4 minutos antes de subir nas nuvens Música 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 Vido esse objeto no céu quando estava passeando com meu cachorro ontem a noite O objeto era redondo, preto e tinha um buraco no seu parecia estar girando e balançando sobre a comunidade de Sanfio na verdade existem dois objetos no vídeo se você olhar de perto poderá ver outro objeto no início do vídeo com um buraco no centro que sai rapidamente assim que começa a gravar conforme me aproximei do objeto ele se afastou para longe o 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